A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, completa 15 anos no dia 10 de julho. O aniversário será comemorado oficialmente na segunda-feira, em Porto Alegre, com uma programação que inclui o lançamento do novo site da instituição, homenagens e apresentações artísticas. Também ocorrerão ações comemorativas nas unidades no interior do Estado. A UERGS conta com estrutura multicamp e está presente em 24 cidades. São mais de 4 mil alunos matriculados nos cursos de graduação, que habilitam bachareis, professores e tecnólogos nas áreas das ciências da vida e ambiente, ciências exatas e engenharias e ciências humanas. Em Encantado, são 137 estudantes nos cursos de ciência e tecnologia de alimentos, administração e tecnologia em agroindústria. A unidade também oferta o curso de especialização em gestão de qualidade no processo de alimentos.